Na manhã desta quarta-feira, o Sindicato dos Metalúrgicos realizou assembleias nas portas das fábricas Mundial e San Marino Nelbus. Essas mobilizações fazem parte de uma maratona de assembleias que vem sendo realizadas nos últimos dias, em função do dissídio da categoria. Um dos objetivos foi informar os trabalhadores sobre como está o processo de negociação com o Cimex. Segundo o sindicato, os empresários não acenaram com nenhuma proposta satisfatória. A assembleia na San Marino durou cerca de três horas. São nove horas da manhã e os trabalhadores da San Marino já retornaram para a fábrica. Mas o Sindicato dos Metalúrgicos promete retornar aqui na sexta-feira. E além da San Marino, outras fábricas serão visitadas novamente pelo sindicato para fazer o seguinte. Os trabalhadores serão reunidos e a pé irão até a frente da sede do sindicato que fica na rua Bento Gonçalves. A ideia é fazer uma grande assembleia, reunindo cerca de 15 mil trabalhadores. É isso, nós estamos mobilizando e conscientizando o trabalhador e fazendo um chamamento para sexta-feira, às dez horas da manhã, no sindicato, participar da assembleia, que provavelmente seja uma das maiores da categoria, onde o sindicato está chamando todos os trabalhadores, independente da noite e do dia. E o sindicato tem a estratégia de ir empresa por empresa, sexta-feira de manhã, buscar e fazer uma caminhada até o sindicato, em busca de melhores condições e avanços na cláusula social e também um melhor índice para a categoria que tem agora. Não houve proposta de aumento real, apenas a inflação que é reposição. Durante a assembleia, sindicalistas falaram sobre o anúncio de que as empresas Randon pretendem adotar flexibilização da jornada de trabalho. Com exceção da Frasli e Randon Veículos, os funcionários das demais empresas não trabalharão até quatro dias por mês, em agosto, setembro e outubro. O sindicato dos metalúrgicos afirma ser contrário a esse método. É muito estranho para nós, entre aspas, porque a gente sabe dessa estratégia, eu acabei de citar, né, Márcio? Ela emitiu esse comunicado para nós, querendo fazer flexibilização, nós repudiamos e não aceitamos, mandamos de volta, porque a Rondon, que se diz que vai entrar em crise no segundo semestre, porque até então não está, ela contratou segunda-feira 50 funcionários. Como é que está em crise? Como é que quer fazer a flexibilização? Se contratou 50. Lógico que a estratégia, contratou 50 a segunda, mete a flexibilização de jornada de trabalho igual abaixo da categoria dos trabalhadores e amanhã, depois, demite 50, 60 e diz que está em crise. A Rondon, de 3,8 bilhões em 2012 para 2013, passou para 4,3 bilhões de faturamento líquido. Que crise é essa? Não tem.